Quanto mais você valoriza, mais o cliente valoriza também. Então, quanto mais que você não tenha encomenda todos os dias, postar todos os dias. Então, quando você fala, tem uma encomenda de uma caixinha de brigadeiro, com 10 brigadeiros, vai lá, tira uma foto de um jeito, vai lá no jardim, tira uma foto verde no fundo, muda a posição dos brigadeiros na caixinha, tira outra foto também, pra você ter acervo de foto.